Como que seria o seu top 5, Giga? Pra mim... Ah, o Sam Solda tem que colocar no palco, velho. Porque o Sam Solda, ele tá impressionando nos vídeos, mas no palco aí tem que ver. Pra você, Gileira, top 5. Meu top 5. Big Remy... Bom, Giga, pra você, qual a colocação que os nossos brasileiros, Rafael Brandão e Vitor Boff, terão? E antes de seguir com o vídeo, as paradinhas que os melhores do Brasil usam são GFARM. O link tá na descrição. Fala aí, marombada. Suavidade. E antes de iniciar o vídeo, eu já te peço aquela moral. Bora me ajudar a crescer esse canal. Então não perde tempo e já se inscreve aqui embaixo. Ontem, Kariane, Balestrin e Giga trocaram aquela ideia sobre a Open do Olimpia. Qual o top 5 deles? E eles também falaram quais as expectativas para os nossos brasileiros. Rafael Brandão e Vitor Boff. Se liga aí. Como que seria o seu top 5, Giga? Pra mim, Remy, Red Chopin. Terceiro brigando o Bonac com o... Oh, caramba. Com o... Brandão. Com o Brandão. E aí, o Nick Walker com o Labrada. Em seguida. Quinto e sexto. E aí vem, eu acho que o André e Jack vem brigando forte ali. Tem um shape bonito, estético, grande. Cara, tem muito cara bom esse ano. E ainda tem o Blessing. O Blessing. Tem o Blessing, tem o Sam Souda. Ah, o Sam Souda tem que colocar no palco, velho. Porque o Sam Souda, ele tá impressionando nos vídeos. Mas no palco aí tem que ver. Ó, vou falar aqui. Não, é absurdo. Eu vi ele no Boston. Você viu? Ele do Arnold. Eu achei que ele foi injustiçado. Ele merecia uma colocação melhor. É, porque o que me decepcionou foi a colocação dele no Arnold. Não, o Cuclo, pelo amor de Deus. Deixar o Sam Souda atrás do Cuclo, meu Deus do céu, cara. Ali foi na camaradagem. E no Boston ele entrou muito maior. É um físico bonito. Posa bem pra caramba. É um físico bonito. Posa muito bem. E ele fez um off de 150 quilos. Pra você, Gileira. Ele fez um off de 150 quilos. Eu falei, pô. Só pra gente colocar. Coloca pra gente colocar. Big Remy. Em segundo, pode colocar. Acho que o Derek fica em segundo, não o Rádio. Derek em segundo. Rádio em terceiro. Brandon em quarto. Quinto, Bonac. Meu top cinco. Big Remy. Bom, Big Remy é o Nani, né? Não tem como, mano. Big Remy, Rádio Chopin, Derek Lansford, Nick Walker e... Caramba. Bonac. É, não. Labrada. Bonac, desculpa. Bonac. William Bonac. É que eu tava com o William na casa, procurando o William. Cara, esse vai ser um... Esse é o top cinco. Cara, esse é um dos Olímpias que mais tem atleta bom dos últimos anos, cara. Tanto que eu ia falar o seguinte. Cara, esse Olímpia é o Olímpia com mais atletas competindo na história da Open. É a maior bucha que os nossos brasileiros podem pegar. Então a pergunta agora é... Fábio Giga, pra você, qual a colocação que os nossos brasileiros, Rafael Brandão e Vitor Boff terão? Cara, eu acredito que o Brandão... Tenta tirar o coração de lado, né? Porque se a gente botar o coração de lado, a gente vai querer os caras no top cinco. Eu acho que esse ano tá muito difícil, porque tem muito atleta bom, grande, que ganha novo volume, que impressiona. Talvez se o Rafa chegar na melhor condição dele, ele consiga entrar nos top 10 pela condição, talvez. Estética também. Pela estética. Mas eu acho que, assim, se você entrar nos top 10, já tá valendo. Mas top 10 é herói. Não, top 15 já tá valendo. Mas eu acho que vai ser difícil, pelo tamanho dos caras que estão... Top 15 já tá valendo. Porque, cara, fazia tempo que eu não vi um Mr. Olimpia de você pegar do primeiro ao décimo quinto com... Tanto cara grande. É, uma disparidade muito grande entre um atleta e outro. Tanto que a gente teve dificuldade de fazer um top 5 aqui. Exato. É, Marombada, os caras mandaram o papo. Mas e aí, você concorda com eles? Já deixa aqui, ó, embaixo no seu comentário. E se você chegou até aqui, já me dá aquela moral e se inscreve aqui embaixo. Um grande abraço, Marombada. Um grande abraço, Marombada.